Diogo Pissarra partilha retrato de Natal em desde 2020 que ficou mais mágico. Diogo Pissarra destacou uma novo retrato de família a celebrar o Natal deste ano. Na noite deste sábado, dia 24 de dezembro, véspera do dia de Natal, Diogo Pissarra recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma nova fotografia ao lado da companheira. Melo Jordão, e da pequena Penélope, de dois anos. O cantor não resistiu em revelar que a vida do casal, nesta altura do ano, ganhou mais cor e alegria, desde 2020 o Natal ficou mais mágico graças a uma harina de sorriso fofinho. Escreveu na legenda da publicação. Os seguidores ficaram encantados com tal registro, família mais linda. Os vossos sorrisos, harina mais linda que existe, ou que fofinho ou não aguento são alguns exemplos que se podem ler. Ora veja, https, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcmk.01.